Os impactos das mudanças climáticas são profundos e afetam todos os aspectos da vida. O aumento das temperaturas e a irregularidade das estações do ano geram secas extremas e inundações que destroem comunidades inteiras. Os agricultores enfrentam desafios crescentes devido a secas prolongadas levando a escassez de alimentos. Nos polos a vida selvagem como os ursos polares luta para sobreviver enquanto seu habitat se dissolve em um oceano aquecido. As tempestades se tornam mais frequentes e intensas. Cidades costeiras enfrentam inundações devastadoras que forçam os moradores a deixar suas casas. Pesquisadores em regiões polares trabalham incansavelmente para entender as mudanças nos glaciares e como elas afetam o mundo. Os recifes de coral essenciais para a biodiversidade marinha estão sendo destruídos pelo aquecimento das águas, resultando em uma perda alarmante de vida marinha. Comunidades ao redor do mundo se reúnem para discutir como implementar práticas sustentáveis diante da...